Abertura 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 Amor, tu sabes por quê? Eu te amo tanto, porque é que tu és especial Fico contigo e sou feliz, quando das muitas vezes ouvires Tu és o que eu sempre quis E o meu de tudo é que tu és mi Seré teu rio o dia Eu te amo tanto, porque é que tu és mi Eu te amo tanto, porque é que tu és mi Tu és a mulher Eu te amo tanto, porque é que tu és mi Eu te amo tanto, porque é que tu és mi Eu te amo tanto, porque é que tu és mi Eu te amo tanto, porque é que tu és mi Eu te amo tanto, porque é que tu és mi